Música de fundo, onde será que a gente tá? Você gosta de um prato árabe? Gosta de comida árabe? E de dança árabe? Aqui no Jaber e Jaber você tem as duas coisas. Na rua Domingos de Moraes tem um restaurante que você pode estar apreciando, as meninas dançando de sexta e sábado, né Andréa? A dança agora, prato árabe gente, tem todos os dias aqui e chega mais pertinho, você vai ver agora a mesa farta que a gente vai te mostrar. Olha a variedade que eles têm aqui. É complexo, né, o restaurante esse prato de comida árabe. Olha, aqui o prato marroquino, o arroz marroquino que é muito bom também, viu? Beirute, que agora eu sei que vocês têm vários tipos, né? Vários tipos de Beirute. Muito gostoso também as pastas aí, a coalhada que já é muito famosa e é uma delícia também. Vamos um pouquinho mais falar. Andréa, qual é um prato aqui que você gosta muito? Nós temos o espeto de cordeiro que é esse aqui? Esse aqui. Muito bom. Muito gostoso. Eu aconselho. Que outro? Abobrinha? Nós temos abobrinha que também é muito boa. Abobrinha eu já comi. A berinjela. Olha, gente, a comida árabe que não deixa a desejar mesmo. Queira assado. Queira assado. E a sobremesa, gente. Além de esteticamente ela ser maravilhosa, né? O sabor também é demais. Então, de sexta e sábado, a partir das 21h com dançarina pra você. No domingo, no almoço, eles abrem até as 17h. Diz que assistiu no Show Tour, ganha uma rodada de shows. Então pode vir correndo com a rua Domingos de Moraes, número 86 e 90. Se tiver dúvida, é só ligar pro telefone 50, 81, 33, 20. Jabber, Jabber, quer ficar com as meninas agora? Vamos lá, então. Mais dança árabe pra você.